Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Parece-nos que o duplo objetivo desta proposta e destas alterações deve ser não apenas a garantia dos contribuintes e a estabilidade da legislação fiscal, mas a garantia dos contribuintes e a capacidade da autoridade tributária para poder investigar e prevenir a fraude e a evasão fiscal. E se estes dois objetivos forem bem cumpridos, será possível reequilibrar uma disparidade de tratamento, que é percebida, julgo eu, com alguma justiça pelos contribuintes na sua generalidade, uma disparidade entre o pequeno contribuinte que não tem qualquer hipótese com a autoridade tributária, se atrasar um dia, dois dias, falhar um pagamento, se tiver uma falta ou uma distração, e o grande contribuinte que tem outra capacidade para lidar com a autoridade tributária. E é esta disparidade que é necessário reequilibrar e esta proposta de lei traz, de facto, algumas alterações e faz algumas propostas que permitem reequilibrar a situação do pequeno contribuinte face à autoridade tributária. A audição prévia, no momento de informação vinculativa, é positiva. A suspensão de execução de dívidas, quando são valores muito baixos que estão em causa, é positiva. A dispensa de coimas, quando se trata de infrações simples ou a devolução de penhoras, quando não justifiquem essas penhoras, tudo isso facilitará a vida aos pequenos contribuintes e penso que devemos ser favoráveis a este movimento da AT, em nome da Simplificação e das Garantias dos Contribuintes. Há uma preocupação que temos e que diz respeito, quer a algumas alterações, e gostaria de esclarecer este ponto com a Sra. Secretária de Estado, desta proposta de lei, quer à proposta do CDS. A proposta do CDS leva esta preocupação ao extremo, ao instituir uma justiça privada para quem pode, porque é isso que se faz quando se criam mecanismos conciliatórios privados para grandes contribuintes, retirando do âmbito público e do âmbito da AT, a litigância face a grandes processos. E nós somos contra este tipo de mecanismos e tribunais privados quando se tratam de questões fiscais, como somos contra quaisquer outras questões, inclusive de questões de comércio e de outra litigância, já aqui discutida várias vezes. Mas isto também nos levanta dúvidas quanto aos mecanismos de conciliação antes dos procedimentos dos inspectivos. Ou seja, e o Ministro Secretário de Estado dirá se faz ou não faz sentido esta preocupação. A regularização voluntária deve ser um objetivo da autoridade tributária, a conciliação deve ser um objetivo da autoridade tributária, evita anos e anos em tribunais em que a autoridade tributária pode até perder esses casos. mas a regularização voluntária e a conciliação não podem impedir, nem podem prevalecer sobre julgamento de crimes tributários. O que é que eu quero dizer com isto? A Operação Furacão foi um caso generalizado de fraude fiscal, de crime fiscal, deveria ser julgado como tal. Quando vamos ver os resultados da Operação Furacão, a verdade é que não houve condenados, porque os processos foram todos resolvidos em conciliações com recuperação parcial dos montantes da fuga aos impostos. E por isso, recuperação de valores que não foram pagos, sim, conciliação sempre possível, mas também é preciso haver condenações quando os crimes o justificam. E é esta a nossa preocupação e o equilíbrio entre a eficácia da autoridade tributária, mas justiça, por outro ponto de vista, quando se tratam de grandes contribuintes e de grandes crimes fiscais.